A roda de samba é parte fundamental na formação do nosso convidado de hoje, o grupo Adora Roda, que valoriza as raízes brasileiras e que aqui na capital federal já virou referência. Você confere o som deles a partir de agora. Para cantar o samba sim, tem que ter emoção sim, pois o samba é sinal de respeito, bate forte dentro do peito, pois ia vir uma cultura divina, vindo para mostrar, para cantar o samba sim. Tem que ter emoção sim, pois o samba é sinal de respeito, bate forte dentro do peito, poesia viva, cultura divina, viremos mostrar. Viu o samba em Brasília, hoje já tem tradição, mostrando que essa juventude já nasce com o samba em seu coração, pois nessa nobre arte não existe distinção, transmissão de sentimento, notopia, harmonia e inspiração. Aqui se canta ministro Paulinho e João Nogueira, Botendonga, Casquinha, Cartola, Canteia, Anicep, Geraldo, Mereira, velha guarda da Portela, império serrano, estácio e mangueira, resgatando a raiz, vem Adora Roda levando a bandeira. Adora Roda, mensageiro do samba, A memória é de mamas e jamais vão morrer. Adora Roda, alegria e paz, Energia que nos contagia o samba em Brasília, que se faz capaz para cantar, para cantar no samba sim. Tem que ter emoção sim, Pois o samba é sinal de quem se vê, Bate forte dentro do peito, Poesia viva, cultura divina, Viemos mostrar que o samba em Brasília, Hoje já tem tradição, Mostrando que essa juventude já nasce com o samba em seu coração, Pois com essa nobre arte não existe distinção, Canteia, Anicep, Geraldo, Mereira, Ludofia, Mulia e inspiração, Aqui se canta Ministro Paulinho e João Nogueira, Botendonga, Casquinha, Cartola, Candeia, Anicep e Geraldo Pereira, Velha guarda da Portela, império serrano, estácio e mangueira, Resgatando a raiz, vem Adora Roda levando a bandeira. Vambora, gente! Adora Roda, mensageiro do samba, A memória de bambas, Que jamais vão morrer, Adora Roda, Alegria e paz, Energia que nos contagia, O samba em Brasília que se faz a paz, Adora, Adora Roda, Mensageiro do samba, A memória de bambas, Que jamais vão morrer, Adora Roda, Alegria e paz, Energia que nos contagia, O samba em Brasília que se faz a paz, Energia que nos contagia, O samba em Brasília que se faz a paz, Energia que nos contagia, O samba em Brasília que se faz a paz, Oi, meninos, tudo bom? Tudo bom. Cadu, apresenta a turma pra gente. Aqui do meu lado esquerdo, Vinícius Oliveira, o nosso grande compositor. Breno Alves, pandeirista e vocalista. O Vinícius também é vocalista. Guto, percussão. Tito Cavaco e Vinícius, violão de sete cordas. Grupo Adora Roda, bem-vindo ao refrão. Muito obrigado. O grupo surgiu como um projeto cultural em 2007. A proposta já era enaltecer os clássicos do samba desde o início? Desde o início, né? A intenção era justamente enaltecer as linhagens do samba, né? Como o Breno pode falar pra gente aí. Nós viemos de várias formações, né? E surgiu a necessidade de criar um grupo que tocasse o samba de verdade, o samba de raiz. Na cidade já tinha alguns grupos representando, mas a maioria eram velha guarda, as pessoas mais de idade. E a gente também aprendeu muito com eles. E aí, essa nova geração de samba decidiu se juntar pra poder representar o samba de raiz. E aí foi assim que surgiu o Adora Roda, né? A junção desses... Na realidade, inicialmente, de quatro músicos, né? E aí, com esse ideal de relembrar grandes clássicos, enaltecer os compositores que até então estavam esquecidos. Pelo menos aqui em Brasília. No Rio de Janeiro já havia um processo de revitalização do samba, né? Na realidade, o samba no Rio de Janeiro e em outros lugares também do país nunca teve em baixa, né? Na realidade, pra mídia, sim. Mas entre os sambistas e quem gosta de samba, o samba sempre esteve no alto. Essa é a formação original do grupo? Não, na realidade, o grupo já passou por várias formações. No início, né? Começou uma roda de samba, né? Eram nove músicos. Todo mundo... Era uma grande roda, né? Bastante gente, né? E aí, com o tempo, a gente começou, na realidade, sem uma pretensão de ser um grupo com o ensaio, com a responsabilidade, né? Não era mais de se encontrar nas terças-feiras e fazer o samba de verdade. Depois, então, começou a surgir a necessidade, as pessoas que começaram a compartilhar do nosso samba falaram, pô, vocês têm que levar a sério mais o grupo. A gente foi vendo que surgiu a necessidade de ensaiar, de criar um repertório, de fazer projetos. E aí, a gente acabou tendo que arrumar a casa. Aí, chegamos aí, nessa formação. O Adora Roda já foi eleito o melhor samba da cidade, a melhor roda de samba da cidade. A que vocês atribuem esse sucesso? Eu acho que é porque é justamente isso que o Breno falou, né? Nós temos a preocupação de trazer para os dias de hoje o que há muitos anos já é feito por quem ama o samba, né? Então, eu acho que foi uma atração espontânea da nossa parte. E com o público também. O fato de vocês chamarem o público também a participar, pedindo músicas, isso influencia? Vocês criam um clima descontraído, não é isso? Nas apresentações? A possibilidade de chegar perto do meu ouvido, aí, canta aquele samba tal, que eu ia escutar. O astral é essa. É isso, né? E a gente, eu acho que o segredo mesmo é que a gente faz com muita alegria, assim, né? Tudo que a gente faz, a gente já se conhece há um bom tempo, assim, a gente se respeita, se ama e faz a música com o coração, né? Então, aí, não tem como não chegar no coração das pessoas, né? É a música que parte do coração, né? O mais engraçado é isso, a gente se conhece há muito tempo, então, esse respeito que existe, assim, a gente se olha e já entende tudo que está acontecendo na situação e o mais importante é que o público de Brasília também é muito incrível. Existe um público que está consumindo samba de verdade, então, às vezes, é muito fácil. A gente chega para cantar e canta uma música e já está todo mundo cantando. No nosso caso, que a gente está com o nosso projeto autoral, é bonito, é lindo ver o pessoal cantando as nossas músicas, assim, então, o movimento do samba em Brasília está grande, né? Existe já um processo enorme de vários grupos e outros compositores nesse momento em Brasília, então, o samba em Brasília está em alta. Quais são as composições mais pedidas? Tem Mulher Ingrata, Samba Finesa, assim, nossas autorais, né? Com músicas da gente, Mensageiros do Samba, que é um samba que fala um pouco do nosso projeto, né? E, além disso, tem os sambas de outros compositores, assim, que o público pede bastante, Cartola, não pode faltar, né? Cartola, Fundo de Quintal, Cadeia, Amigo e Neto. O mais importante, assim, que eu vejo é que o público de Brasília está conhecendo mais de samba, está estudando samba, então, às vezes, eles nos surpreendem pedindo sambas que a gente conhece, mas a gente não pensava que as pessoas também conhecessem. Vocês se impressionam com os pedidos? Claro, e é isso que motiva a gente. Bacana. O que vocês podem tocar agora para a gente? Vamos cantar um samba que ficou eternizado na voz do Mussum, né? O grande comediante, mas que também, para quem não sabe, foi um grande sambista, um grande bamba. Filosofia 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 Na verdade, o Mussum, no meu ver, era um artista completo. Dentro do meio do samba, os originais do samba representam muito. E ele fez parte de um processo que existia ali no Cacique de Ramos, junto com o Fonte Quintal, o Amigo Neto, o Zeca Pagodinho. Então, ele estava sempre no convívio desses bambas. E, pelo que eu li, o Mussum era uma pessoa que vivia mesmo o samba, representava, mangueirense, como todo mundo sabe. Na realidade, o Mussum foi um grande sambista e devemos todo o respeito. Além de ser um grande comediante, no meu ver, um dos melhores. Daqui a pouco a gente continua a conversa. A gente faz agora um rápido intervalo. Na sequência, tem mais música e mais bate-papo com os integrantes do grupo Adora Roda. Fique conosco! Estamos de volta com o Refrão e hoje eu converso com os integrantes do grupo de samba Adora Roda. Meninos, vocês costumam fazer um trabalho de pesquisa antes das apresentações, para escolher também as canções que vocês vão tocar. Como é que funciona? É, esse processo, assim, a gente muitas vezes é na hora, mas tem algumas edições que a gente procura fazer homenagens, né? E aí a gente homenageia o compositor ou o intérprete, e aí a gente vai criar uma lista, um repertório com todas essas músicas e um pouquinho da história. Mas, de fato, aqui a maioria estuda bastante, lê bastante sobre a história do samba, sobre os compositores. E aí, a partir daí, nos sambas mesmo de roda, nas rodas de samba, o repertório é escolhido na hora. O que vocês podem tocar agora para a gente? Vamos cantar um Paulinho da Viola, argumento. E aí, a partir daí, nos sambas mesmo de roda, nas rodas de samba, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um capaco, de um bandeiro e de um tamborim. Sem preconceito ou mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Passa como um velho marinheiro Que durante o neboeiro Leva o barco devagar Passa como um velho marinheiro Passa como um velho marinheiro Que durante o neboeiro Leva o barco devagar Tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um capaco, de um bandeiro de um tamborim. Nesses cinco anos de projeto Adora Roda, quais foram os momentos mais marcantes de vocês? Olha, os momentos mais marcantes, eu acredito que foi esse processo de gravação Foi um momento marcante porque parte do grupo não tinha essa experiência de gravação, né? Que é uma coisa muito séria e difícil, mas foi emocionante, a gente passou por isso Foi importante na nossa profissionalização, né? Esse momento de gravação. Outro momento foi um show que a gente fez no Museu da República Que na realidade foi o nosso primeiro show mesmo, em palco A gente estava acostumado a fazer rodas de samba E aí esse show no museu, a gente criou um repertório exatamente falando sobre essa cronologia do samba Passando pelas fases do samba, com Pixinguinha, Donga, aquele início, tinha seato, essas coisas assim Até os dias de hoje, né? E o outro momento, acho que foi esse show no Clube do Choro Foi um momento marcante porque o Clube do Choro estava lotado E o Clube do Choro é um palco respeitadíssimo, né? Por lá já passaram a história da música popular brasileira, passa por ali também, né? E ter feito esse pré-lançamento lá foi importantíssimo Pra dar mais força ao nosso trabalho, ao nosso projeto Acho que foram esses momentos, vocês lembram de mais algum? Amigo e Neto também, né? Foi um show, assim, marcante Porque foi o nosso primeiro show com uma importância voltada pra essa raiz, né? Tudo que a gente queria era estar perto deles Então, assim, o Amigo foi um show também maravilhoso Meninos, vocês querem deixar telefone, e-mail pra quem quiser entrar em contato Conhecer ainda mais do projeto Adora Roda? Sem dúvida, quem quiser o nosso contato É só acessar o nosso site www.adorarroda.com Lá tem todas as informações E quem quiser curtir um pouco mais o nosso trabalho Toda terça-feira, há cinco anos, lá no Bar do Calaf A partir das nove horas Repertório respeitando o nosso bom e velho samba Grupo Adora Roda, obrigada pela presença no refrão e sucesso Valeu Obrigado Muito obrigado Nós vamos a mais um intervalo Na sequência tem o quadro Pauta Musical Continue com a gente Estamos de volta com o refrão e é hora da nossa pauta musical Hoje você acompanha a música Vá Morar com o Diabo Composição do sambista Riachão A interpretação é do grupo Adora Roda Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A niga lá em casa não quer trabalhar Se é quando ela dança, ela não quer lavar Quer comigo durado, não quer cozinhar Se a roupa tá lavada, não quer emcomar Se o lixo tá no canto, não quer apanhar E pra barri o barracão, eu tenho que pagar Se ela tenta de um lado, não quer se virar A esteira que ela dorme, não quer enrolar Quer agora o Cadillac para passear Ela quer me ver bem mal Vá Morar com o Diabo, que é imortal Ela quer me ver bem mal Vá Morar com o Sete Peles, que é imortal Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A niga lá em casa não quer trabalhar Se a panela tá suja, ela não quer lavar Só quer comer engordurado, não quer cozinhar Se o lixo tá no canto, não quer apanhar E pra barri o barracão, eu tenho que pagar Se ela tenta de um lado, não quer se virar A esteira que ela dorme, não quer enrolar Quer agora o Cadillac para passear Ela quer me ver bem mal Vá Morar com o Diabo, que é imortal Ela quer me ver bem mal Vá Morar com o Sete Peles, que é imortal Ela quer me ver bem mal Vá Morar com o Diabo, que é imortal Ela quer me ver bem mal Vá Morar com o Sete Peles O Sete Peles, que é imortal Eu converso hoje com a advogada de família, Micaela Brauna Micaela, bem-vinda ao refrão Eu que agradeço o convite, obrigada Essa música que a gente acabou de ouvir trata de um personagem que reclama da mulher que não faz uma série de tarefas domésticas Quando duas pessoas estão em uma união estável ou são casadas Quais são as obrigações, os deveres de cada uma? Apesar de ser indevida a qualquer interferência do Estado na entidade familiar A lei estabelece alguns deveres inerentes aos consortes São efeitos pessoais do casamento A fidelidade recíproca, a mútua assistência, coabitação Sustento, guarda, educação dos filhos Respeito e assistência a muitos Conforme preceito o artigo 1566 do Código Civil Já na união estável, nós temos a lealdade Não temos a coabitação, mas temos a mútua assistência e o respeito E o sustento e guarda de educação dos filhos Todavia esse rol não é taxativo Porque nós sabemos que dentro de uma unidade familiar Alguns deveres surgirão para uma consolidação da vida em comum Tem um ditado que eu acho que aplica muito na relação conjugal O que é combinado não sei caro Ou seja, aqueles direitos e obrigações que são inicialmente estipulados Eles servirão para que a relação seja plena A própria constituição estabelece que os direitos Homens e mulheres são iguais perante as leis Ou seja, os deveres e obrigações dentro de uma sociedade conjugal Elas serão exercidas igualmente por homem e por mulher Então cabe ao casal direcionar a unidade, a entidade familiar Cabe a eles, de acordo com o que vai surgindo Impor as diretrizes e os deveres e estabelecer as obrigações que devem ser igualitárias Quais são as dúvidas mais comuns que surgem entre os casais Quando se trata desse assunto? Eu ouço muitas dúvidas, mas acho que as principais referentes à união estável Será que por não ter uma coabitação Será que por não morarem juntos descaracteriza a união estável? Então alguns requisitos para a união estável são vários Cada caso tem que ser analisado concretamente Mas é aquela publicidade, ou seja, aquele casal que tem a intenção de viver Tem a posse do estado de casado A mútua assistência, a participação do esforço comum A colaboração Quanto à coabitação, o STF já tem um entendimento pacífico do Supremo Dizendo que aqueles casais que moram separados Que cada um reside em uma casa Não descaracterizam a união estável Isso para o casamento é necessário a coabitação Claro que existem algumas exceções Que é o interesse público Alguns interesses particulares Ou problemas profissionais Pessoa que tem que ir para fora do país Então se respeita isso Não é uma quebra do casamento Mas na união estável não é necessária a coabitação Outra grande dúvida Sobre a multa assistência O que seria a multa assistência? Será que ela seria só material? Não A multa assistência é material e moral Ou seja, é tudo aquilo que um casal precisa Para sobreviver Para viver perfeitamente em harmonia no casamento Ou numa união estável Quanto ao nome Será que só a mulher tem direito a acrescentar o nome do marido? Não O homem também tem direito a acrescentar o nome da mulher Pensão alimentícia Hoje em dia a gente vê só a mulher pedindo pensão alimentícia Cabe ao homem também pedir a pensão alimentícia Claro que tem que provar o binômio necessidade e possibilidade Ou seja, necessidade daquele que pede E possibilidade daquele que é obrigado Mas a jurisprudência hoje Defere a pensão alimentícia Mas com exceção É claro que precisa Para aqueles que têm independência Que precisam de assistência mútua Outra dúvida que eu vejo Sobre os filhos Aqueles filhos que adivinam de casamento anterior Será que eles são considerados legítimos? Eles têm os mesmos direitos? Tem Os filhos são considerados legítimos E têm os mesmos direitos Daqueles que foram concebidos na constância do casamento Acho que essas são as principais dúvidas Trazendo um pouco direito para o contexto da música Que a gente ouviu do Riachão Vamos dizer que um casal Viva juntos por vários anos E um deles deixa de trabalhar para cuidar da casa E depois de um tempo esse casal se separa O que ficou em casa por muito tempo Cuidando dos afazeres domésticos Pode entrar na justiça E pedir indenização Isso costuma ser comum? Antigamente Antes do advém da lei Em 1971 de 94 Era comum A jurisprudência usava Esse subterfúgio De uma indenização Para o serviço prestado Para aquelas relações Extramatrimoniais Em que não havia um assento legal Ou seja Indenizava-se a dedicação ao humor A dedicação ao lar Como se fosse uma prestação laboral É até uma analogia Ao direito trabalhista Ou seja Havia um concubinato Não tinha bens a partilhar A mulher Não tinha mais como recorrer ao mercado Ela estava fora do mercado de trabalho E para que ela não encaísse em miserabilidade Aplicava-se Deferia essa indenização Como se fosse uma dedicação lá Pelos anos de trabalho Para que ela não ficasse em situação mais desvantajosa Hoje em dia a jurisprudência tem mudado nesse sentido Por quê? Porque a união estável Ela é considerada hoje como um arquétipo constitucional Denominada união entidade familiar E um dos deveres da união estável É a mútua assistência Então hoje partilha-se os bens Cabe pensão alimentícia em alguns casos Então assim Está em desuso esse pedido de indenização Claro que eu não vou dizer que isso é uma regra É uma exceção Por quê? Aqueles casais que tinham uma união estável Antes da constituição Ou até antes da lei da união estável Tem direito a esse pedido de indenização Ou até mesmo se aquela pessoa consegue Ela alega que estava em união estável E consegue provar Que não sabia que aquela outra pessoa Estava impedida de casar Ou de formar uma união estável Com a emancipação feminina Casos como esse de pedidos de indenização Por cuidado lá Se tornaram menos comuns? Creio que sim Porque a emancipação é uma das maiores conquistas sociais Das mulheres nos últimos tempos Hoje a mulher busca uma independência financeira Ela está competitiva Então ela não quer mais ser submetida ao julgo masculino A mulher não serve apenas para servir a família Ao lar, ao marido Ela busca o mercado de trabalho Ela quer ajudar no sustento da família Ela quer ajudar na manutenção material da família Portanto, eu acho que esse pedido de indenização É uma exceção Porque as mulheres hoje não querem mais ser dependentes do ex-companheiro Micaela, obrigada pela participação no nosso programa Eu é que agradeço O refrão de hoje fica por aqui Mas se você quiser pode conferir este e outros programas pela internet É só acessar youtube.com.br Ou se preferir, mande uma sugestão com a sua música predileta Que a gente analisa aqui É só enviar um e-mail para Refrão.stf.jus.br Na próxima semana a gente tem um novo encontro E é claro, eu espero por você Refrão, um jeito diferente de escutar música A nega lá em casa não quer trabalhar Se a panela tá suja, ela não quer lavar Só quer comer engordurado, não quer cozinhar Se o lixo tá no pato, não quer apanhar E pra barra e o barracão eu tenho que pagar Se ela deita de um lado, não quer se virar A esteira que ela dorme, não quer engolar Quer agora um cadillac para passear Ela quer me ver bem mal Vai morar com o diabo que é imortal Ela quer me ver bem mal Vai morar com o Zé de pele que é imortal Ela quer me ver bem mal Vai morar com o diabo que é imortal Ela quer me ver bem mal Vai morar com o Zé de pele O Zé de pele, Zé de pele que é imortal